E aí, galera, vamos embora mais uma vez no X-Dream, aqui no Betinho Paz, beleza? Vamos embora. Olha a vista, pai. E aí, galera, vamos embora. Olha a vista. Olha a vista. Olha a vista. Olha a vista. Já que tá funcionando, sigo bem rápido, já ganhei um minuto. Tanto em Campo Grande que eles estavam, agora estão em Campinas. Olha a vista. Primeira vez que foi no sucesso aqui. Olha a vista. 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 Tchau. 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 Tchau.